Meu tigre guerreiro Meu tigre guerreiro Meu tigre guerreiro Meu tigre guerreiro Sou caçador de emoções Trago no peito Um sentimento sem mistério Bate forte coração Minha paixão Te amo império Delirante Além da imaginação O mundo é mesmo inexplicável Que vacinação Terra sagrada Abençoada Ensina a decifrar o seu valor Ouro de rara beleza É o dourado encantado O que eu quero ser? Na minha vida é esperança Volta pro meu caminhar Sigo a lança do destino Cada um com sua bênção Quero na cura da alma Diga onde andará? Diga onde andará? Nosso jardim Paraíso a encontrar Riqueza sem fim É jeito a perfeição E sutileza O mar de ilusão Quero ouvir Atlântida Mistérios dessa civilização Diga onde andará? Nosso jardim Paraíso a encontrar Riqueza sem fim É jeito a perfeição E sutileza O mar de ilusão Atlântida Mistérios dessa civilização Sinais Sinais em pedra O dom de curar Caminho traçado A outro lugar Vamos iluminar O tempo O tempo dirá E o amanhã o que será? Olha a mensagem Olha a mensagem Quando a saudade me abraça Que se vai morrer o do céu Vejo a luz que me acalma Na imensidão Sinto a vida em outra dimensão Chegou Chegou Do espaço sinal Sinal Uma nação guerreira A grande estrela desse carnaval Vem meu som Vem meu som Pra te sentar Meu povo a me encerrar Da canção de emoções Trevo no trevo O sentimento sem mistério Bate forte Bate forte Coração Minha paixão Te amo em caixão Vem meu som Pra te sentar Meu povo a me encerrar Sou cançador de emoções Trevo no peito O sentimento sem mistério Bate forte Bate forte Coração Mestre Coração Te amo em caixão Te amo em caixão Te amo em caixão Te amo em caixão Tente ante Além da imaginação Essa é a nação O mundo é mesmo inexplicável Presidente Alexandre A gente tem um monte de emoção Terra sagrada Terra sagrada Abençoada Ensina a decifrar o seu valor Ouro Ouro de rara beleza É um dorado encantador Ouro de rara beleza Ouro de rara beleza Na minha vida é esperança Força pro meu caminhar Sigo a lança do destino Cada um com sua querência Crendo na cura da alma E no poder divino Diga onde andará Nosso jardim Paraíso a encontrar Riqueza sem fim Essa é a sua perfeição E sutileza O bar de ilusões A partida Mistérios dessa civilização Diga onde andará Nosso jardim Paraíso a encontrar Riqueza sem fim Essa é a sua perfeição E sutileza O bar de ilusões A partida Mistérios dessa civilização Salve Jorge Nosso canal é sempre Seja bem-vindo O dom de cura Caminho taçado A outro lugar Vão me iluminando Vão me iluminando O tempo dirá O tempo E o amor é o que será Olha a mensagem Olha a mensagem Quando a saudade Me abraça E me abraça O céu Veja a luz que me acalma Na imensidão Sinto a vida em outra dimensão Chegou Do espaço sideral Do espaço sideral Uma nação É o que será A grande estrela Desse carnaval Vem meu samba Vem meu samba Sou cantador de emoções Tendo no peito Um sentimento Sem mistério Bate forte coração Minha manchão Te amo império Te amo império E quem for contra Um beijo no coração